Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Record News, muito boa noite pra você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND nesta noite de sexta-feira. Gente, o inverno tá aí, ó, batendo a nossa porta. O inverno chega na próxima terça-feira, dia 21. E aí, quais os cuidados que a gente precisa ter com a nossa pele e com o nosso cabelo? Quais as mudanças de hábito que vão acontecer? Até que ponto todas essas mudanças vão influenciar na saúde da nossa pele e do nosso cabelo? O que existe já disponível na tecnologia pra que a gente evite cirurgias plásticas? Quais os procedimentos estéticos que estão aí à nossa disposição? Tudo isso é assunto pra bate-papo com ela, ó. Silvia Schmidt, dermatologista. Doutora Silvia, que prazer, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia. Boa noite. Boa noite a todos. Tantos assuntos, né, pra gente falar? Então. E o frio não tá de brincadeira, né? Não. E olha só, a gente já tem essa informação de que esse inverno que tá chegando aí, batendo a porta na próxima terça-feira, dia 21, vai ser com temperaturas mais rigorosas do que o normal pra essa época do ano. Ou seja, vem mais frio ainda do que a gente já tá acostumado. Sim. Então os cuidados precisam ser redobrados ainda mais, né? Exatamente. E a gente já tem visto no consultório as mudanças dos hábitos, né? Com essas ondas de frio que nós tivemos, a gente vê que as pessoas acabam tomando banhos mais quentes, né? Mais demorados pra dar aquela relaxada. E a pele acaba sofrendo um pouco com isso, realmente. A nossa pele, a pele é o maior órgão do corpo. Exatamente. Isso é impressionante essa informação, né? É bem interessante. E as pessoas não acreditam, até porque não entendem a pele como órgão. Então acho que é bem bastante a gente começar por aí. Exatamente. Ela equivale a 15% do nosso peso corporal, pensa bem. E também a pele não é só o que a gente tá vendo, né? Ela tem três camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. A gordura, a gente conta junto, a gordura do subcutâneo. Então essas mudanças de hábitos do inverno, os banhos mais quentes, ou às vezes, tu tava falando do cabelo, às vezes as pessoas evitam de lavar os cabelos no inverno por causa do frio, isso tudo acaba provocando algumas dermatoses, principalmente a dermatite seborreica. É a coisa mais comum que a gente vê no consultório nessa época, que são as manchas avermelhadas. Geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de tendência à oleosidade. E se deixam de lavar o cabelo, essa oleosidade aumenta, provocando a descamação, a caspa, né? Que todo mundo conhece. E se lavam o rosto, principalmente, o tronco, tanto na frente quanto atrás, nas costas, com água muito quente, pra dar esse relaxamento e pra aquecer o corpo, acaba que tira um pouquinho da gordura que protege a pele da gente. Aí o que o organismo faz? Produz mais sebo. E esse é a mãe da oleosidade que provoca a dermatite, fica a pele mais vermelha e provoca as descamações. E as coceiras? E as coceiras, exatamente. E essa coisa do banho quente, tira um pouco da gordura de todo o tegumento, porque não é só no rosto, não é só no cabelo, né? E se a pessoa não repõe essa hidratação que a água quente, essa oleosidade que a água quente tira, o organismo não dá conta e acaba dando a coceira, a descamação, principalmente na região das pernas e dos braços, né? Então, tem algumas orientações, alguns cuidados que todo mundo deve seguir. Então, evitar banho muito demorado, principalmente pra quem tem dermatite seborrica, né? E pra quem tem atopia, que é outra dermatite das mais frequentes. O paciente atópico, que a gente chama, é aquele que alterna dermatose, ressecamento, principalmente nas dobras do cotovelo e dobra do joelho. E quadros alérgicos respiratórios, a rinite e asma, exatamente. Então, assim, ao longo da vida, essa pessoa vai apresentando ou rinite, ou asma, ou dermatite atópica, né? Ou tudo junto. Ou tudo junto, isso. Na infância, é muito comum a gente ver aquelas crianças com aquela assadura. Minha filha tem dermatite, eu sei bem o que é isso. Desde bebezinha, a gente tem que administrar. Exatamente, e repor a hidratação, porque os atópicos têm menos oleosidade na superfície da pele. Então, saiu do banho, que é a melhor hora pra hidratar, passa o creme hidratante, e evitar os cremes muito perfumados, porque às vezes as pessoas usam cosméticos, né? Perfumarias. E o certo é usar um hidratante que seja meio medicamento também. Então, sem tanto perfume, sem cor. E hoje em dia a gente tem muitas opções no mercado, né? Qual é a diferença? Porque tem a dermatite, tem rosácea, tem coceiras e ressecamentos. Tudo isso é a mesma coisa ou cada um deles tem uma característica diferente? Na verdade... São doenças que aparecem muito nessa época do ano. Exatamente. Dermatite são todas as doenças de pele. Então, pode ser a dermatite seborreica, essa que é muito comum no rosto, que é onde a gente tem mais glândulas sebácea. Então, a assadurinha aqui ao redor do nariz, às vezes ao redor da boca, que aí já mistura com a dermatite perioral. A caspa, a descamação da sobrancelha e às vezes retroauricular, atrás da orelha. Criança tem muito, que é a dermatite seborreica típica, sim. Então, cuidar com o banho quente e às vezes, claro, lança a mão de tratamento específico. Shampoos, anticeborreicos, às vezes creme, às vezes até o uso do corticoide é necessário. Eu ia perguntar aí, mas qual é a hora de entrar com essa medicação mais pesada, digamos assim? Pois é, se o paciente já chega com quadro inflamatório e que já tentou outras coisas, claro que a gente acaba usando corticoide, mas por um tempo limitado. só até passar o quadro agudo, porque o ideal é que a gente use o corticoide sempre um tempo curto e depois faça a manutenção com os cuidados do dia a dia. Às vezes shampoo anticeborreico é o suficiente para controlar a caspa, a descamação e essas dermatites também. Tá, então falando da dermatite e rosácea, qual é a característica da rosácea? A rosácea é assim, a maioria das pessoas que tem rosácea já tem a pele mais sensível, são aquelas pessoas que ficam vermelhas com facilidade e aí de repente, ao invés de ficar só o vermelhão, pode começar a aparecer tipo espinhas, tanto que a gente chama acne rosácea. Tipo espinhazinhas e que são resistentes, não respondem ao tratamento normal da acne, que são os peróxidos, essas coisas. A acne rosácea também é muito constitucional, familiar às vezes. Genética. É, genética. E acaba que a gente, na maioria dos casos, acaba precisando do uso de antibiótico. Não vai ser só com tratamento tópico. E piora nessa época do ano. Também piora nessa época do ano e também piora com o estresse. Do mesmo jeito que a dermatite seborreica e a dermatite atópica. A maioria das dermatites está relacionada com o estresse também, tá? O vitíligo, que não tem nada a ver com o inverno. Mas é que a gente sabe que a origem da pele, lá na embriologia, os folhetos embrionários, a pele e o sistema nervoso se originam do mesmo folheto embrionário, neuroectoderma. Ou seja, o que está na cabeça tem tudo a ver com o que está na pele. Exatamente. Então, o estresse acaba desencadeando. Caspa, isso acho que a maioria das pessoas já notou. A rosácea, com certeza. A dermatite atópica, é criança muito agitada que se coça, né? O atópico, quando está mais agitado, quando tem alguma coisa, até a parte familiar, né? A gente vê muito criança. Hoje em dia, até não é tanto, mas os pais que se separaram, desencadeia a dermatite na criança. Então, a história, o dermatologista acaba tendo que ser um psicólogo também, né? Como todos os médicos. Tem que entender o que está por trás daquilo. Exatamente. Qual é a motivação emocional que tem naquele momento. Exatamente. O que desencadeou, né? Tanto a dermatite seborreica, a rosácea, a dermatite atópica. A psoríase é outro quadro clínico que acaba piorando no inverno, porque a psoríase melhora muito com a exposição ao sol. E aí, chega nessa hora, principalmente a gente aqui do sul, todo mundo se esconde e aí podem começar a aparecer as outras placas. E aí, a gente se esconde por um bom tempo, né? Porque o inverno chega dia 21 e, na verdade, a gente já está vivendo. Há mais de um mês. Há mais de um mês e ficamos até setembro e aqui, realmente, a linha da agosto, setembro, às vezes, até outubro é friozinho ainda. Então, é um período muito longo que a gente precisa se cuidar. É isso mesmo. Tá, então falamos das dermatites, rosácea e coceira e ressecamento, é a mesma coisa? Quer dizer, há o ressecamento que vai provocar a coceira. O ressecamento provoca aquela descamação na pele e, assim, é muito mais frequente do joelho para baixo. Eu sempre explico que são as áreas mais distantes do coração, né? Do cotovelo para baixo, do joelho para baixo. Então, a circulação já não é tão boa e a nutrição da superfície da pele, que vem tudo de dentro, né? Não adianta... Tudo bem, a gente usa os humectantes, ajuda cosmeticamente e tira o desconforto da coceira. Mas isso a gente precisa fazer religiosamente. Todos os dias. Todos os dias. Principalmente para quem tem alguma tendência ao ressecamento. E outra coisa, assim, na vida adulta, ou a partir dos 60, a gente vai dizer, né? Adoro. A melhor idade. A melhor idade. Com o tempo, a gente vai diminuindo a produção dos hormônios e são os hormônios que também produzem a oleosidade da pele. E aí a gente precisa compensar. À medida que a gente vai amadurecendo, a maioria das pessoas nota isso. Adolescência, ninguém quer saber de nada e ninguém sente coceira nenhuma. E com o tempo, né? Vai tendo mais esses sintomas do ressecamento. Então, as mulheres, no climatério principalmente, tem muito desconforto pelo ressecamento da pele. Então, mais um sinal, assim, que a gente tem que compensar de fora para dentro. Já que de dentro para fora não está dando mais conta o organismo. Tá. E o de fora para dentro tem a ver também com a alimentação? Também com a alimentação. Por exemplo? Sem dúvida. A pele da gente é basicamente proteína, colágeno, tá? Então, a nossa alimentação, a base das proteínas, carne, leite, ovos, feijão, arroz, tudo junto. E junto com as vitaminas, né? Hoje em dia a gente sabe que na grande maioria dos casos a gente acaba suplementando alguma coisa. Porque ninguém consegue... Comer um caminhão de fruta. Isso, exatamente. Um caminhão de carne. A vitamina C, a vitamina A, que é ótima para a pele. Até na fotoproteção, que é em forma de beta-caroteno. Isso todo mundo conhece. Os licopenos, tudo faz parte. Então, é claro que uma alimentação equilibrada vai ser muito mais favorável do que a suplementação. A gente sabe que na vida da rotina de hoje... Não é tão fácil assim. Exatamente. É muito raro a pessoa que tem o método, que consegue comer não sei quantas frutas por dia. Então, a gente acaba lançando mão dos polivitamínicos e hoje em dia também a gente já tem muita opção no mercado. Mas o que é fundamental? O que seria uma alimentação indicada, principalmente nessa época agora de temperaturas mais baixas, para a gente ajudar a manter a saúde da pele? Com proteína, carne, leite, ovos. Isso é fácil, né? E além das sopinhas quentes, tinha que continuar com as frutas, né? Laranja é super importante, mamão por causa do beta-caroteno. É a rotina, na verdade, inverno e verão. Porque no verão a gente tem outros fatores agressivos, principalmente vento e exposição ao sol. E no inverno a gente tem esse ressecamento. E hidratação é muito importante. O que é o ideal? Aquela mesma história, um litro e meio, dois litros. É isso mesmo? É isso mesmo. E se quiser, toma um suco de fruta, aproveita o inverno, porque é no inverno. E outra coisa, quanto mais o tempo passa, a partir dos 60, a pessoa vai sentindo menos necessidade de tomar água. Então a água... Esquece mesmo, né? Esquece. E a água tem que ser usada como medicação também. Bota uma garrafinha onde a pessoa está trabalhando, ou onde está assistindo sua televisão, e força essa ingesta. E claro que um suco natural é melhor ainda. Mas também cuidar com o valor calórico, que não é para tomar dois litros de suco de laranja natural. Porque é muito calórico. Só resolve um problema e cria outro. Não precisa da dermatologista, mas vai ter que buscar a endocrinologista. Exatamente. Ô doutora Silvia, a questão da exposição ao sol. Isso é uma coisa que eu acho bastante importante a gente relembrar que mesmo no inverno, a gente precisa proteger a pele em função do risco de câncer de pele. Exatamente. E às vezes, assim, nesses últimos anos, a gente orientou muito que as pessoas tomassem sol por causa do Covid, para melhorar a imunidade. E a gente viu muita gente passando o inverno bronzeada. Tudo bem, no corpo não tem tanto problema, mas eu sempre oriento que as pessoas usem o filtro solar. Rosto, pescoço, vedo, decote e dolços das mãos, que são as áreas que a gente expõe. Mais expostas. Cronicamente, a gente expõe essas áreas o ano inteiro. Então, é importante essa fotoproteção e o cuidado com os horários ainda, né? Tudo bem, a vitamina D a gente só metaboliza com o sol do meio-dia. Isso é uma coisa complicada, porque durante muito tempo a gente orientava que as pessoas pegassem 10 minutinhos desse sol, mas sempre protegendo essas áreas que já são agredidas cronicamente, né? Então, é desnecessário pegar sol no rosto, porque vai ter mancha, vai ter ruga. A radiação é o que provoca a flacidez na pele. E, claro, o câncer de pele, que é o câncer mais comum do ser humano. É aí que eu queria chegar, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco falando sobre a saúde da pele. Infelizmente, ainda é o câncer mais comum, infelizmente ainda mata. Vou pedir para a nossa produção colocar algumas fotos que a doutora Silvia separou para a gente. Porque, inclusive, o câncer de pele aparece de várias formas, né? Muitas. Então, o alerta é a pessoa ter que se conhecer e prestar atenção no corpo. Exatamente. Vamos colocar na tela, produção, por favor. Então, é que são várias as manifestações do câncer de pele. Aqui, eu coloquei baso celular, que é o mais frequente de todos, que pode aparecer com uma casquinha que não cicatriza. Uma feridinha mesmo. Uma feridinha. Começa com uma manchinha, uma casquinha e aí não cicatriza um, dois meses. Sempre, assim, a pessoa tem que procurar uma orientação, né? Porque, às vezes, esse baso, até a maioria dos médicos, às vezes até dermatos, não levam tão a sério esse tipo de câncer de pele, porque ele é totalmente removível. Como todas as doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce são curativos, na grande maioria dos casos. Baso celular e espino celular são os mais frequentes cânceres do ser humano. E o baso celular, ele pode virar um câncer pior? A gravidade dele é que ele é silencioso, ele é uma coisa que não dói, só fica essa casquinha. E quando a gente vê, às vezes, pode ir infiltrando. Então, assim, o baso celular raramente mata. Ele vai provocar a morte, principalmente quando ele aparece no segmento cefálico. Testa, e que ele pode infiltrar e pode até perfurar o osso e ir para o cérebro. Meu Deus! Mas é uma coisa que leva anos, exatamente, quando a pessoa achou que aquilo era uma besteira. Então, às vezes, no pavilhão auricular está com uma feridinha. A gente vê bastante isso no consultório, que a pessoa não leva a sério. Começa achando que é uma descamação, que é uma caspa, que é uma coisa... Que é um ressecamento, que é isso que a gente falou. Exatamente, e aí é o risco do uso sem controle do corticoide. Vai colocando, dá melhoradinha. Exatamente, melhora, tira aquela inflamação e aí ele vai infiltrando para outros lados. Então, o baso é muito frequente, mas raramente mata. A nossa grande preocupação é o melanoma, que é, graças a Deus, assim, para terem uma ideia, no Brasil se espera 180, 190 mil novos casos de câncer de pele por ano, tá? Desses, só 3% são melanoma. Só que o melanoma, ele mata mais do que todos esses outros não melanoma. A gente chama câncer de pele não melanoma. É pouquinha a estatística, mas ela é... Mas ele é o que dá metástase, né? O baso, o espino, o espino, quando aparece no lábio, ele pode metastatizar, mas o melanoma, se não foi diagnosticado precocemente, ele infiltra realmente e dá metástase. Super importante essa fala da doutora Silvia, que isso, gente, se alerta com relação também a essa época do ano, não é só com relação ao verão. Exatamente. Nessa época também. E aqui, doutora Silvia, eu sempre quando falo sobre esse assunto, sobre câncer, eu gosto de dar meu depoimento pessoal, porque quem sabe com meu depoimento pessoal eu ajudo quem está em casa nos acompanhando. Eu descobri um câncer desse, mais simplesinho, dá pra falar assim? Sim, esse que é o problema, é uma coisa simples, é uma feridinha, né? Mas eu descobri, sabe como, já contei essa história, se você já ouviu, peço desculpas, se você não ouviu, vou contar de novo, porque quem sabe a gente ajuda as pessoas que estão em casa com esse depoimento. Num dia eu não tinha nada, gente, nada, absolutamente nada. Num outro dia, eu adoro ler jornal em casa, papel, adoro ler jornal de papel. Era um domingo de manhã, eu dei uma boa, deitada, sentada assim na balbutrona, lendo meu jornal, senti uma coceirinha aqui, aí eu fui fazer assim, que eu olhei, tinha uma pinta, uma feridinha. Exatamente essa descrição. E aí eu fiz uma foto, na época eu morava em São Paulo, fiz uma foto imediata daquela feridinha, mandei pra minha dermato, e ela assim, na hora pra mim, Marcia Dutra, amanhã é no consultório. Não tem essa história de consulta por fotografia, não, vai pro consultório. E o resumo da ópera é que eu precisei tirar, aliás, eu precisei fazer duas pequenas cirurgias, porque ampliou, não ficou no limite de segurança, e eu precisei fazer outra. Enfim, então eu gosto de trazer esse depoimento, porque primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Exato. Eu olhei aquilo, isso não me pertence, não tinha essa ferida ontem, não vou ter hoje. Vou investigar. E a gente precisa descobrir precocemente, e tem que estar ligado, né? É porque foi o que aconteceu comigo. Exatamente. E na hora que tem alguma dúvida, um sinal novo, o melanoma, que é o mais grave, assim, raramente um adulto vai ter um novo sinal. Depois dos 30, não tem que aparecer novos sinais, mesmo as pessoas que têm bastante sinaizinhos, então assim, dos pretos, eu digo, né? Dos acastanhados, escurecidos. Então se aparecer um sinal novo... Investiga. Investiga. E hoje em dia, a gente tem o dermatoscópio. Dermatoscopia é uma técnica que aumenta no mínimo 10 vezes a lesão que a gente vê na pele. Então a gente coloca um gelzinho, às vezes nem precisa encostar, e com esse exame não invasivo, sem precisar da biópsia, às vezes a gente já consegue diagnosticar. Olha! E diferenciar o melanoma de uma ceratose borrônica. Então isso está à disposição do serviço público de saúde, inclusive, ou não? Sim, sim. Hoje em dia, a maioria dos dermatoscópios, mesmo, o hospital universitário tem um serviço de dermatoscópio excelente, né? E é tudo SUS lá. Olha que bom! E eu acho que a grande maioria dos médicos que atendem, mesmo no serviço público, fazem. Eu sempre gosto de perguntar isso, porque às vezes a gente está aqui estimulando as pessoas para que procurem, e aí ela chega no serviço de saúde e no serviço público e não tem aquele serviço. Ah, pois é. Então a gente fica, eu fico preocupada com isso. E o que tem de novidade? Porque isso vai ser para o próximo bloco, mas já vamos deixar uma expectativa para quem nos acompanha. Na área de estética tem muita coisa para a gente evitar chegar numa decisão mais radical de uma cirurgia plástica, né? É. Todos os dias tem uma novidade. Todos os dias, né? Olha ela, ela entrou na minha onda, ela já te deixou aí em casa. Curioso, curiosa, não deixou? Então é isso, gente. É um minutinho só. Estou indo para o intervalo na próxima, no próximo bloco, aqui quando a gente voltar, vamos falar das novidades. E tem uma novidade bacana também, Santa Catarina vai sediar um congresso super importante, né? Isso é no ano que vem, né? No ano que vem. Mas é daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estou conversando com a doutora Silvia Smith, dermatologista. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão da saúde da pele. No inverno falamos sobre a questão do câncer de pele. Então é importante a gente trazer alerta sobre essa doença aqui. Mas agora eu estou curiosíssima para saber as novidades estéticas. Gente, ela é a craque das novidades estéticas. Tem sempre alguma coisa nova no consultório dela e eu quero que você divida, Silvia, por favor, com quem nos acompanha. O que tem de novo para a gente evitar chegar numa decisão mais radical de uma cirurgia plástica, por exemplo, principalmente na região do rosto? Eu acho que antes de falar o que tem de novo, eu acho que a gente pode começar pelo início. Eu sou do tempo, eu sou antiga também, tá? Sou do tempo que na minha residência não teve quase nada de estética. Eu estou em Florianópolis há 30 anos clinicando. E quando terminou a minha residência, o máximo que a gente fazia era peeling. Os peelings que são procedimentos bem tradicionais e que até hoje a gente usa. E que, aliás, são indicados nessa época do ano que foi fazendo, aproveitando o inverno. Então, assim, o inverno a gente acaba lançando mão desses procedimentos que provocam descamação, que a gente chama de ablação. E o peeling é ótimo. E a gente tem várias substâncias que vão provocar uma descamação mais superficial ou mais profunda, de acordo com a indicação. As manchas, as cicatrizes e as rugas, né? Eles continuam funcionando e são procedimentos que não são tão onerosos. Então, tu estava se perguntando do serviço público. No Hospital Universário tem ambulatório de cosmiatria? E os residentes que estão lá aprendendo, eles fazem todos esses procedimentos. Gratuitamente? Gratuitamente. E, assim, além dos peelings, na minha época eu aprendia a fazer limpeza de pele. Era o que a gente fazia de estética na residência. E, graças a Deus, as tecnologias foram chegando, né? Eu acho que, ainda hoje, o procedimento que é mais feito em consultório de cosmiatria, que a gente chama, é a toxina botulínica. O Botox ou de esporra, que são várias as marcas, Zelmin, eles acabam tendo um efeito, assim, de promover um aspecto mais descansado. De um rejuvenescimento rápido. Rejuvenescimento e sem grandes mudanças e sem grandes agressões. É o que a gente chama de procedimento minimamente invasivo. O dermato acaba fazendo muito isso, né? E, além disso, os preenchedores, que a gente começou há muitos anos, se usava silicone, se usava PMMA, que são os preenchedores permanentes, que hoje em dia caíram em desuso por causa da segurança. Até pelo fato de ser permanente. Ninguém quer nada permanente. Ninguém quer nada permanente, porque aquilo ali, o PMMA, que é o metacrio, até alguns colegas continuam fazendo, porque tem algumas indicações, onde o rosto, onde não tem uma musculatura muito ativa, ele pode ser usado. Mas, em regiões que tem muita mobilidade, ele pode provocar um granuloma. Ou, depois de 30 anos, a pessoa tem um abscesso dentário e o organismo vai reagir contra aquele material. Então, hoje em dia, a tendência é usar ácido hialurônico, principalmente, e os bioestimuladores. Que isso é, realmente, o carro-chefe dos consultórios. Gente, eu adoro esses bioestimuladores. Agora, de novo, vou dar um depoimento pessoal. É, mas é verdade. É porque é muito rápido o retorno, né? O resultado. Saindo do consultório, a gente já percebe mudança. Exatamente, e é muito natural, né? Tem que cuidar, claro, com o profissional que vai fazer, porque a gente tem visto... A gente vê muito no consultório as pessoas com medo de fazer esses procedimentos. Porque o que chama atenção na rua são os procedimentos que não tiveram uma resposta muito boa. Os exageros, né? Então, às vezes é difícil a gente convencer a paciente que dá para melhorar sem mudar a fisionomia. Outro dia, eu entrevistei uma médica, ela é dentista, cirurgiã dentista, e ela faz... Porque os dentistas também estão fazendo esse tipo de procedimento, né? Também estão fazendo. E eu achei bem interessante que ela trouxe uma visão com relação à estética, dizendo o seguinte... Eu, Márcia, eu demito o paciente. Eu falei, como assim? Quando tem paciente que chega lá, eu quero bocão, mas a tua boca já está enorme. Eu não vou... Está demitido. Exatamente. Não vou te atender aqui. Tem mais ou menos isso, né? Sim. Para ficar no limite do que é aceitável. Se não, daqui a pouco a pessoa fica... Nem ela se reconhece mais, né? Sim. De tanta coisa que faz. E o pior é que se acha maravilhosa, mesmo deformada. E aí tem as coisas psicológicas, né? Lado emocional de novo. A desmorfofobia, que é uma doença que a gente vê muito em adolescente, de se olhar no espelho e se achar feia, sem dormir. Como é que é o nome dessa doença? Desmorfofobia. Desmorfofobia. Exatamente. Era o que diziam que o Michael Jackson tinha. Tá. Né? Que ele sempre queria algo mais, assim. Porque nunca se aceita. Nunca está satisfeita. Então, a gente, às vezes, encontra esses pacientes, né? No consultório. E tem que cuidar, porque o limite... É assim, é o que tu falasse. Às vezes chega paciente com a foto, a boca da... Fulana de tal. Da Angelina Jolie, que é o sonho de consumo, né? Só que não é o que vai harmonizar e é impossível a gente transformar a anatomia das pessoas. Eu sempre peço para as pessoas me trazerem, assim, para os pacientes, traz uma foto de 30... Quando tu tinhas 30 anos, que aí é ótimo, né? Tem um preenchimento natural, os volumes estão no lugar e a gente tenta replicar aquilo, recuperar. Transformar é impossível, a gente não pode mudar a anatomia da pessoa. Com certeza não, muito importante. E, assim, isso é o que a gente faz injetando. E tem as tecnologias, os lasers, o ultrassom microfocado. Esse eu não tive uma boa experiência. Vocês já viram que eu já fiz tudo, né? Esse eu não tive uma... Como dói. É, ele é muito... Dói mesmo? Dói, ele dói. Só que ele dói só na hora da aplicação. A pessoa sai do consultório como se não tivesse feito nada. Não é para ficar roxo, não é para ficar inchado. Ele é doloroso porque ele aumenta a temperatura da pele e do músculo até 60 graus. Ele faz uma desnaturação, realmente. No momento que está sendo feito. No momento que está sendo feito. Então, na hora do procedimento é muito doloroso. Em alguns casos a gente até faz sedação porque tem gente que não tolera. Só que terminou o procedimento, não sente mais nada. É o que a gente... Assim, hoje em dia a gente tenta fazer esses procedimentos com menos downtime. Que a pessoa possa ir trabalhar no dia seguinte, normalmente. E esse ultrassom microfocado é uma tecnologia, sim. E nos Estados Unidos é a única tecnologia que eles permitem que diga que faz um lifting facial. Que é a cirurgia. Claro que a proporção para alguns pacientes não é a mesma de uma cirurgia. De lifting mesmo. Mas a gente vê uns resultados muito bons. E para isso tem os protocolos específicos e as indicações. Claro que quanto mais jovem o paciente... Melhor o resultado. Melhor o resultado. E as associações de procedimentos. Hoje em dia a gente faz o ultrassom e depois aplica um bioestimulador. Porque daí potencializa o efeito. A gente tem uma foto, vou pedir para a produção colocar na tela. Aqui são os locais que a gente pode mexer, é isso? Ah, é. Deixa eu ver, essa foto é muito boa. Ó, a menina não precisa de nada, né, Clara? Não, maravilhosa. É o sonho de consumo de todo dermatologista. Mas só para ter uma ideia de todos os procedimentos que a gente pode fazer. Então, as linhas labelares, isso é toxina, posicionamento das sobrancelhas, linhas frontais. Aí é uma associação de toxina com preenchimento e bioestimulação. Reposição dos volumes da região malar. A gente faz muita aplicação nessa região para puxar um pouquinho, recuperar o ângulo mandibular. Queixo, celulite de queixo. É muito engraçado que a maioria dos pacientes não nota que faz essa celulitezinha. E isso com a toxina a gente consegue melhorar bastante. A toxina botolínica, com botox? Aham, com botox. E olheiras, hein? Porque olheiras é uma reclamação muito constante, né? Bem frequente. Inclusive de homens. Sim, muito. E aí a gente tem que ver, diferenciar se é flacidez da pálpebra ou se realmente é olheira. Quando é a olheira com a concavidade, a gente palpa e sente que é a pele grudada no osso. Então, ali a gente faz preenchimento. A olheira hoje em dia é tratada com preenchimento. Geralmente nos pacientes mais jovens. Aí se tem associação com a flacidez, a gente usa o ultrassom microfocado, peeling nessa região também. E hoje em dia tem uma tecnologia, só que eu acho muito agressiva, que é o plasma. Que aí deixa a pessoa fora de circulação. O laser de CO2 é outra tecnologia que a gente usa muito. Eles são bem mais agressivos, eles queimam na profundidade. O laser de CO2 e o plasma, eles fazem vários furinhos. Então, eles queimam focalmente na profundidade, mas deixam um espaço de pele íntegra. Então, a cicatrização não é tão demorada como os peelings profundos. Exatamente. O peeling, a gente passa o ácido ali e queima tudo. Então, leva mais de uma semana e em alguns casos precisa curativo. E esses lasers fracionados, assim como o plasma, são furinhos na pele. E como alterna pele íntegra e pele queimada, a recuperação é bem mais rápida. Mas assim, os primeiros três dias, a pessoa tem que ficar fora de circulação. Eu já vi cada depoimento. Esse eu não tive coragem de fazer ainda. Do laser de CO2? Não, não tive coragem. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão do agulhamento. Microagulhamento. Microagulhamento. Eu vejo na internet vendendo produto para a pessoa fazer em casa. Fazer em casa. Isso é verdadeiro? Isso é bom? Isso é perigoso? Dá para fazer? Dá, mas olha só. Eu brinco que o microagulhamento é o laser de CO2 fracionado tupiniquinho. Porque o brasileiro inventa tudo, né? A gente tem um colega, Dermato, que foi um dos que inventou essa história do microagulhamento. Ele é de Recife, é um cara super competente. É o roller. Talvez já tenhas ouvido falar. Sim, sim. As pessoas compram aqueles rolls. Só quem é que tem coragem de fazer a força para furar a própria pele? E para ter um efeito, quando são os médicos que fazem, eles acabam aprofundando mais. A vantagem, e assim, são vários furinhos, do mesmo jeito que o plasma e que o laser de CO2. A essência é a mesma. Exatamente. A inspiração é a mesma. Isso, exatamente. Só que precisa de muitas sessões para fazer efeito, tem que sangrar. Quem é que vai fazer isso sozinho em casa? E aí tem risco de infecção também. Claro, né? Sim, é um risco. Então, quando faz em consultório médico, com acompanhamento, tudo bem. Mas em casa, geralmente, todo mundo reclama que é muito dolorido, porque é realmente, vai furar. Eu, quando comecei a ver esses anúncios, essas propagandas, eu falei, não pode ser verdade, isso é brincadeira, que estão oferecendo isso para fazer em casa. Em casa. É um perigo isso. É um perigo. E, assim, o laser de CO2, a grande vantagem é que a gente bota lá na maquininha a profundidade, a potência e o distanciamento dos disparos que a gente quer. E a gente aplica no consultório. Dói também, e além de tudo, ele tem o fator de temperatura, ele aumenta a temperatura. Ele vai muito mais profundamente do que aquelas agulhinhas, né? E hoje em dia, além do estímulo de colágeno, porque qualquer procedimento desses provoca o estímulo de colágeno, né? Que é isso que todo mundo quer, estimular o colágeno. Por isso tem que ter uma alimentação boa também. Hoje em dia, se usa esses lasers fracionados para abrir os orifícios e a gente aplicar substâncias que potencializem esse efeito de produção de colágeno. Às vezes, a gente usa os próprios bioestimuladores jogados ali em cima, ou algumas substâncias clareadoras, ativos, que é o que a gente chama de drug delivery. A gente abre os buraquinhos e bota aquela substância ali e deixa. Facilita o caminho da substância. Ela chega mais rápido onde tem que chegar. Chega muito mais rápido do que só usar o creme. Gente, é muita novidade. E com certeza, agora vamos fechar, acredite se quiser, o programa está acabando. Quase 40 minutos aqui fofocando sobre a sua que eu adoro. Não, primeiro a gente falou muito sério. Está certo. Também é sério isso tudo que a gente está falando. Sim, exatamente. Falamos bastante sobre saúde da pele e agora essas novidades da estética. E tem a novidade do Congresso, né? Então, exatamente. Aqui em Florianópolis... Vai ser ano que vem quando? Vai ser o ano que vem, na primeira semana, vai ser de 6 a 10 de setembro, no Centro-Sul, o Congresso Brasileiro de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olha que bacana. A última vez que aconteceu aqui foi em 2011. E na época nós tivemos 4.500 inscritos. Então, a cidade enche de dermatologistas. E são muitos os assuntos. A gente traz convidados estrangeiros. É uma maneira... E a doutora Silva é a presidente do Congresso, né? Isso, exatamente. Olha que responsabilidade. Exatamente. Na verdade, esse Congresso era para estar acontecendo esse ano. E por causa da pandemia foi adiado. Então, mas tenho certeza que vai ser um sucesso. Já convoquei todos os dermatologistas de Florianópolis para ajudar. E todo mundo, graças a Deus, se dispõe. E vai ser um sucesso. Com certeza. Vamos falar muito mais sobre esse assunto até lá. Tem tempo para a gente falar. Verdade. Rapidinho para fechar, porque está acabando o nosso bate-papo. Câmera é sua. Dá uma mensagem para as pessoas cuidarem da saúde da pele e do cabelo agora com a chegada do inverno. Use filtro solar. A gente acabou não falando muito disso, né? Mas, realmente, o principal na prevenção de envelhecimento, de ruga, de mancha na pele, e principalmente de câncer de pele, é o uso do filtro religiosamente. Não só na hora que vai fazer alguma caminhada ou que vai à praia, mas no dia a dia. Mesmo que a pessoa fique dentro de casa, as casas, os apartamentos são claros, são arejados. A luminosidade, principalmente para quem tem alguma tendência, vai manchar a pele. Então, a fotoproteção é o principal. Uma ótima alimentação, vida sem estresse, moleza, né? Oh, coisa fácil. Essa é o pedido dela mais fácil para todos nós. Exatamente. Água é o principal também, junto com o filtro solar. Ingesta de água, uma alimentação bem equilibrada. Doutora Silvia, obrigada. Eu que agradeço. Ela é minha médica, tá, gente? Por isso que eu quis... Que honra. Não, ela é minha. A gente faz esse bate-papo sempre no consultório. Eu disse, não, vamos dividir isso com o telespectador. E hoje eu tive a felicidade de tê-la aqui com a gente. Coisa boa, obrigada. Eu que agradeço, Marcia, imagina. Uma ótima noite. Aproveite seu final de semana. Com tudo isso que a gente falou aqui, com muito cuidado. Isso. Com muita alegria. Exatamente. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada também. Boa noite a todos. Vamos lá, gente. Toda sexta-feira, doutora Silvia, eu faço um convite aqui para que as pessoas aproveitem bastante o final de semana e venham na segunda-feira cedinho, seis e meia da manhã, me acompanhar. Eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando no nosso escenário. Então, por favor, venham e nos acompanhem. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.